Olá, boa tarde galerinha do canal, tudo bem com vocês? Para quem já conhece o canal, já me conhece, eu sou a Renata Salani Vou deixar meu Instagram aqui embaixo para quem quiser me seguir nas redes sociais Lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina de alimentação Que é inclusive o que eu estou querendo gravar para os próximos vídeos, mas ainda não consegui O vídeo de hoje é comprinhas, foi em loja física, então não tenho como deixar o link Mas eu vou deixar minhas medidas aí e eu sempre posto aqui onde eu gosto muito de comprar Que vocês já conhecem, então eu vou deixar esse vídeo aí como as comprinhas do mês E do mês de dezembro, tá? Apesar de que em janeiro provavelmente vai vir mais comprinhas do mês de dezembro Porque o mês nem acabou ainda E na verdade eu tinha que colocar essa como comprinhas de novembro, né? Que foram feitas entre final de novembro e começo de dezembro Mas vai embanhar tudo, então eu vou ver aí mais pra frente como começou o nome desse vídeo Mas essa é a comprinhas do mês, agora se é de dezembro ou se é de novembro eu ainda não defini, tá? Mas bora lá Mas como eu ainda não sei quando o vídeo vai ao ar, então eu vou colocar como comprinhas do mês, tá bom, gente? Então bora lá Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das comprinhas que eu fiz nessa loja Que é lá na Lapa, mas eu acho que ela também tem em Osasco, que chama Miss Bia Tá? Aqui dentro tem algumas calcinhas, mas eu acho que o alfinho é muito particular Então eu vou mostrar pra vocês apenas as promoções que eu peguei da Black Friday deles De sutiã, tá, gente? Eu comprei sutiã preta aqui, que eu gosto muito de sutiã básico, bege, branco e preto, tá? Esse tava lindo, gente Eu acho que eu paguei no conjuntinho, inclusive Trinta reais, tá? E o tamanho dele é quarenta e oito Só que eu não tinha me atentado, né? Na verdade é o detalhe que aqui ele tem tipo uma... Ah, gente, como é que é o nome? De esquecer É tipo um ferrinho aqui, que fica mais bonitinho, né? Ele fica meio que pontudinho aqui, ó E ele vai ficar super legal pra usar com aquela blusa da Shein que eu comprei transparente, tá? Ele é lindo, gente Olha os detalhes dele Do... Do... Da renda aqui, né? Aqui também ele é bem bonito, ó E eu achei o preço super de boa Então eu acabei não trocando ele Mas confesso que eu não vou conseguir usar ele no dia a dia Por causa desse ferrinho aqui Que eu acho que vai ficar pegando aqui embaixo do meu peito E vai machucar um pouquinho, tá? Eu tava super querendo, de verdade, real Um sutiã que fosse tomara que caia Porque eu tenho umas duas blusas Que eu não consigo usar com sutiã de alça E eu até então não tinha nenhum tomara que caia E não achava, gente Então também comprei lá na promoção O tamanho 48, ele parece ser bem grande Eu já acimentei ele Achei que ele tem uma ótima sustentação Aqui a lateral dele é bem grossinha E ele também vem com as alças Que caso eu queira colocar Eu posso estar colocando as alcinhas dele aqui, tá, gente? Ó, ele tem alça removível Aqui ele é bem almofadadinho Achei bem sustentável Eu acho que o tamanho menor até ficaria legal Mas só tinha a partir do 48 E aí eu resolvi comprar, tá? Ele fica bem bonito, desenhado Eu queria, inclusive, liso, gente Eu queria bege liso Na verdade esse não é bege É quase um chocolate, né? Eu queria um bege liso Mas não tinha Só tinha, assim, rendadinho E aí eu resolvi comprar Que nem foi esse preço Que eu acho que foi R$20 ou R$25 Eu ia achar em algum outro lugar Inclusive eu já tinha olhado algumas vezes na Shopee E não tinha achado, tá? Também aproveitei as promoções da Black Na verdade eu acho que eu vou colocar lá nesse vídeo Como as comprinhas da Black Friday E tinha uma loja aqui perto da minha casa Eu acho que é a Iris, gente Deixa eu ver Eu vou ver se eu acho o Instagram delas E coloco aqui Mas, porém, elas são aqui do meu bairro, né? Então eu tinha feito algumas comprinhas na Black Com elas Na verdade foi uma live Que elas fizeram de promoção na Black Friday E eu também comprei uma camisetinha Só que a camisetinha eu já usei E tá pra lavar Ó, gente, que muito bonitinha Elas embalaram Tudo bem bonitinho O dia que tudo tá E aí eu fui experimentar, né? E aí tinham duas ou três peças Que eu havia escolhido na live E que não ficaram legal no corpo Então como elas tinham peça Lá ainda que tinha sobrado da live Eu acabei gostando dessas outras peças, tá? Eu vou ver se eu deixo uma foto Com a camisetinha que eu comprei lá Pra vocês verem Acho que eu paguei 25 ou 30 reais Na camisetinha Ela é uma camisetinha baby look normal Até aqui Branquinha E ela tem tipo uns detalhezinhos Neon rosa Com um tigre Acho que desenhado na frente Então eu gostei bastante Não tinha nenhuma camisetinha naquele estilo E aí eu peguei Inclusive eu acho que eu usei ela pra ir trabalhar Por isso que ela tá pra lavar Outra que na live Não me encantou em nada Foi essa daqui Ela é um xadrezinho rosa Ó, tá vendo? Ela amassa bem Ela é manga comprida Mas a manga dela Tem esse Essa leveza aqui, gente Muito legal Essa manga Tipo estilo morcego, né? Nem sei como chama agora Na minha época era morcego E aí eu gostei Inclusive eu tô achando que eu vou usar ela hoje Pra um local que eu tenho que ir E eu gostei bastante Ela tem esse franzidinho aqui embaixo, ó E eu acho que eu paguei 30 reais nessa blusinha, gente Olha que gracinha Achei que valeu super a pena Como eu disse, na live, no vídeo Eu não dei muita coisa por ela Mas chegou lá No corpo Achei que ficou bem legal A outra peça também A gente já pegou um conjunto E eu acho que era tamanho G Eu tinha entendido da GG E achei que ia servir E comprei Na verdade o short tinha servido Mas a parte de cima não Então eu acabei trocando por outra peça Que foi essa daqui, gente Que ela brilha horrores também, tá? Ela também é manga longa Ó E ela é um cropped, tá? Achei que ficou linda no corpo Bem legal Acho que eu vou usar aí Nossa, essa é de final de ano Ou pra ir pra uma baladinha Algum lugar assim Pra ir trabalhar É uma peça muito chamativa, né? E aí a última peça aqui também Não é nada muito chamativa Desculpa É esse shortinho aqui, gente Deixa eu arrumar É que eu sementei ele E não arrumei Ó Ele é assim E aí ele tem esse cinto aqui Deixa eu fechar o cinto Pra melhor mostrar pra vocês Na live Esse shortinho Acho que tava por 50 reais 40 reais Alguma coisa assim Só que ele era GG E elas falaram assim Que vestia até um 42, eu acho E aí chegou lá Falei Ah, se não vender Eu vou sementar ele E ele é um GG Só que ele é um GG grandinho, viu, gente? Acho que ele deu E ficou super de boa em mim, tá? Esse shortinho Eu não consegui alinhar direito Mas eu vou mostrar aí pra vocês Como é que ele fica no corpo, tá? E eu achei ele uma graça Ele é um verde limão Era mais ou menos Eu acho que da cor do blazer meu Que não chegou nunca nessa vida Que eu comprei na Shopee Acho que eu vou ter que ir no Brás Comprar um E aí Eu comprei isso na promoção Mas o preço dele, gente Ó, até tinha aqui dentro O preço dele tava 89,99 89,90 Tá? E eu comprei ele na promoção da Black Vou sementar tudo aí pra vocês E aí, claro Que tinha comprinhas na minha Querida Besmi Né, gente? Você não tem que comprar na Besmi Que mês que não tem que comprar na Besmi, né? Aqui a pessoa gosta dessa loja real A Besmi podia me notar, né, gente? Podia me notar Mandar umas pecinhas gratuitas aí Comprei esse shortinho roxo aqui Ó, uma graça Não paguei barato Achei caro, tá? Achei caro 40 reais cada um 39,90 Porque eu comprei dois Não basta eu ter comprado um Eu comprei dois Tamanho G, tá? Eu peguei um G e o outro GG Se não me engano Ó, ele estica aqui E eu comprei pra ficar em casa Pra fazer academia E tal Que eu tinha aqui Já tava bem batidinha Eu comprei nesse roxo E nesse laranja Marca texto, né, gente? Ó Esse eu peguei o GG, ó Que foi esse que eu também tenho Mas achei que foi meio larguinho Eu falei Vou pegar o outro G Porque se eu perder mais peso Eu não perco logo os dois shorts de uma vez, né? Afinal é novo, né? Peguei esse laranja Peguei essa blusinha também Porque tava na promoção E eu amo o tecido dessas blusinhas Com essa cor meio terra aqui Ela tava por R$29,90 Tamanho GG, ó Mangalonga É, eu sou a louca da Mangalonga E tô indo calor, né, gente? Mas é que tava na promoção Eu acho que uma blusinha dessa É quase R$50,00, gente Porque o tecido dela é muito gostosinho Eu gosto muito Eu tenho uma branca dessa E aí resolvi comprar essa cor Meio que terra aqui Comprei também blusinha pra academia Apesar que eu tô querendo ir no braço Semana que vem E aí Lá é bem mais barata, tá? Mas eu paguei R$40,00 Eu peguei essa branca Tamanho G, ó Nada demais na blusinha Super simples, gente É só porque tem aqueles furinhos de respiração, sabe? Nada, nada, nada demais Uma blusinha simples dessa A esse preço Acho caro Comprei esse top Que eu nem lembrava, gente Olha E eu precisando de top Larguei ele aqui dentro Comprei esse top aqui, ó Por R$29,99 Tamanho GG Ele tem esses detalhes em laranja E preto Eu comprei também Umas roupinhas aí Na Shopping de academia Vamos ver se presta Quando chegar eu vou gravar vídeo pra vocês Comprei essa blusinha branca Que eu amo roupa clara, gente Eu amo de verdade Essas blusinhas assim Porque acho que combina com tudo Pra vocês terem noção Como esse saco Tá quase um mês aqui Pra mim gravar A roupa parece que saiu da boca da vaca Ó Deixa eu te mostrar o que tá Mas é uma blusinha off-white Um cremezinho Tá vendo? Paguei caro, né? Só R$49,90 Ela tá mais GG Mas, gente Os tecidos da Da business São incomparáveis Eu gosto muito Muito, muito, muito É raro As peças que eu compro lá Que eu perco, assim Porque o tecido é ruim E a última compra também Que eu não dei nada Pra esse cropped Mas achei que ficou lindo No corpo Talvez eu use ele no novo Vamos ver Se ela não tem comprado outra coisa Mas eu achei lindo Olha Ele é um croppedzinho curto Eu paguei R$60,00 R$59,90 Tamanho GG Ele tem a manguinha bufante E aquela chiquinha, ó Eu vou deixar tudo no corpo Pra vocês verem Tá? Os preços eu já tô mostrando aqui Junto com o tamanho Mas, gente Lindo Lindo Essa estampa é linda Tô apaixonada É porque eu ainda não sei Onde eu vou passar o Natal No novo Então por isso que eu Tô com essas roupinhas aqui Exatamente pra levar E aí tive que dar uma pausa aqui, né? Porque meu filho veio atrapalhar meu vídeo E... E aí foram essas comprinhas, gente Todas essas, meu Deus Eu quero ver Que eu preciso fazer uma limpa Nesse meu guarda-roupa Bom, gente É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Tá? Deixem um like de vocês E continuem nos seguindo aí Beijos e até mais!